Oi, meus amores! Voltei e hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas modificações que eu fiz na minha cozinha, tá bom? Quem assistiu o vídeo anterior já deve estar sabendo mais ou menos, né? Como que vai ficar. Então, eu consegui colocar uma coisinha que eu tanto queria ali dentro, né? A modificância foi mais por causa dessa mesma, tá bom? Mas, antes de nós estar indo para o vídeo, eu vou estar pedindo para você se inscrever no canal, deixar aquele like que vai me ajudar muito e ativar o sininho de notificações. Porque a qualquer momento, a qualquer hora, eu vou estar postando vídeo para vocês. Eu não tenho, assim, tipo, específico, assim, tal dia, tal horário, eu vou estar postando vídeo, entendeu? Eu, a qualquer momento, a qualquer hora, estou gravando e já estou postando para vocês, tá? Beijo e vamos lá para o vídeo. Então, galera, mostrando aqui para vocês, ó, afastei lá a geladeira, lá do lado, onde era a fruteira, né? E coloquei a geladeira lá. Daí, a nossa fruteira ficou aqui, ó. Deu certinho do jeito que eu queria. Coloquei o gotijão ali, tirei aqueles dois suportes do mármore, né? E coloquei o gás ali. Aí, ficou ali. Esse depurador, gente, eu lembrei. Perdão. No vídeo anterior, eu esqueci, deu um branco na cabeça mesmo. Daí, ficou assim, ó, galera. A minha mesa coube aqui dentro. Provisoriamente, essa mesa vai ficar aqui. Mas, mais para frente, eu não sei se... Eu acho que é bem provável que nós vamos estar tirando ela. Alex estava me falando que, como ela está ali com o pezinho enferrujado, ó. Ela, com o tempo... Porque eu, galera, eu não sei. Eu não sei limpar a casa. Eu só lasco água, esfrego. Ixi, até deixei ali o akibu ali. Mas, eu tenho esse pobre... Não sei, eu não sei passar aquele paninho. Eu lasco água, jogo o akibu e sabão em pó. E olha lá, se tiver álcool, eu taco também, entendeu? Para dar brilho bastante na cerâmica. Se bem que a casa não é minha alugada, mas, mesmo assim, né, gente? A gente tem que cuidar. E daí, eles vão soltando o ferruge, ó, dos pezinhos. E Alex estava falando que, mais na frente, talvez a gente pode estar trocando de mesa, né? Ou eu estou pensando em pintar essa mesa aqui, ó. Porque ela é branca. Em pintar de rosa até as cadeiras. As outras cadeiras estão ali fora. É pintar aqui de rosa. Tudo de rosa. E eu estava pensando também em pintar o armarinho. Quer ver? Deixa eu puxar aqui o zão. Olha lá, ó. Está vendo ali embaixo? Ele está começando a enferrujar. Aqui, esse jogo aqui de armário, galera, é velho, viu? É bem velho. Nem tinha um alho isso ainda. Então, daí eu estou pensando em mudar. Mas ficou assim, galera. Eu gostei, né? Porque toda vez a gente tinha que estar almoçando ou jantando no sofá de cara para a televisão. E eu não gostava. Eu não acho adequado isso. Então, eu preferi fazer esse aqui. Aí eu peguei e tirei aquela cadeira que estava aqui, né? Com a bacia sempre de panela, que eu lavava e deixava para secar lá. Aí o que acontece? Agora eu montou todo lá em cima desse escorredor ali. Eu deixo ali. Mas eu tirei. Porque estava muito estranho. Então, é essa, galera. Meus tapoes continuam ali, lindo e maravilhoso. De uma paradinha. Agora eu não posso ficar comprando muito tapoes. Então, essa é a visão da minha nova cozinha. Que agora tem a mesa para a gente estar almoçando e jantando. Ó, esse aqui, galera. Esse potezinho, vocês nem imaginam. Eu estava sem condições de comprar, né? Algum enfeitinho para a minha mesa. O que eu peguei e fiz? Esse copo aqui vem de um jogo da Avon. Eu comprei da Lumacari na revista. Comprei esse copinho. Aí como eu tinha já esse enfeite aqui, eu peguei e comprei. Já tinha aqui em casa também essas bolinhas aqui de... É, sagu. Que faz sagu, né? Peguei o copo. Coloquei o sagu aqui dentro, ó. Ele aqui dentro. E coloquei essa florzinha que deu esse destaque aqui na minha mesa. Tá bom? Galera, antes de eu estar terminando esse vídeo, eu vim trazer para vocês sobre a guampa. Quando eu comprei essa guampa aqui no mercado, aí eu lavei, né? E fui cheirar, né? Meu Deus do céu. Gosto que eu caio dura no chão. Geralmente essas guampas aqui é para tomar teres, né? E daí eu queria tirar esse cheiro dela, né? Essas guampas aqui é feito de... É de chifre de boi, de vaca. Sei lá, de gado, né? Vou falar bem a logo. É gado. E daí eu queria tirar esse cheiro dela, né? Que é um cheiro desagradável. Aí eu olhei no YouTube para ver se tinha alguma coisa. Eu vi lá sobre um rapaz que explica, né? Mas o que ele falou lá, que é água fervente, não adiantou. O que eu peguei e fiz? Lasquei a álcool aqui. Coloquei água fervente. Nada. Que boa, nada. O que veio melhorar mesmo, galera, foi o bicarbonato. Fervi a água e coloquei bicarbonato. Dois dias seguidas eu fiz esse aqui. Tá aqui, sem cheiro nenhum. Graças a Deus. Então já é uma dica, né, galera? Para quem aí quer tirar aquele cheirinho desagradável da sua guampa. Essa foi uma dica para vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Por hoje é esse vídeo que eu vim mostrar para vocês, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Que a qualquer momento tem vídeo para vocês. Beijo e ficam todos com Deus. Beijo e ficam todos com Deus.